A CIDADE NO BRASIL Não deixa de ser estilo Estilo é estilo Você tem que respeitar Se o cara quer andar por aí feito um monge Ou se ele quer andar por aí feito um samurai Se ele não gosta do samurai Ele vai fazer o que? Ele vai ficar com corte de cabelo de Neymar Enfim pessoal, vamos partir para o que interessa Eu sou o Fano Lee Bem-vindos ao canal do Brasil Tricks E hoje a gente vai aprender o Shaolin Cross Simbora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou recomendar que todos vocês Antes de tentar seus primeiros Shaolin Crosses Que vocês já tenham De preferência O Cheat Gainer E o Tornado 540 Esses três movimentos Então você tem que ter noção do J-Step Eu não vou falar muito do J-Step aqui Ele é o seu início do movimento Como você ganha toda a potência para ele Então eu vou entrar mais na parte do 540 E do Tornado Que é a primeira perna que sai, né? Ela parece mais um Tornado E o 540 vem por cima Então... Vamos partir para o movimento É, lógico É... Brooke, tu trouxe protetor solar? Acho que não Minha cabeça tá queimando aqui, pô Não sei o que é isso Não sei porquê Mas enfim, vamos lá Vocês vão entrar no J-Step, beleza? Como que vai mandar um Cheat Gainer Fortão, alto Não é backflip, não é Gainer Só o Cheat Gainer Quando essa perna sair Que ela subir altona aqui Você tem que puxar a perna de baixo, pô E aí é que vai exigir muita potência de vocês E a abertura nas pernas, certo? Força para levantar a perna de baixo Para ela passar da altura da outra Então meu pé direito, no meu caso Ele vai chutar o J-Step, vai subir alto A perna esquerda vem por cima E aí no ar você fica mais ou menos assim, ó Com a perna esquerda acima da direita Nesse momento aqui Você imagina o 540 Cadê vocês, meu irmão? Cadê vocês? Aqui, ó Nesse momento aqui você imagina o 540 Certo? Aí você puxa a perna que chutou o J-Step E fecha o 540 Tendo isso em mente Você pode começar a praticar o Shaolin Cross Sendo que você não vai finalizar os três chutes Eles são três chutes nesse movimento O primeiro Sobe e depois sai o segundo Que lembra bem um tornado Então Vamos começar com dois chutes apenas E pouco a pouco a gente progrede Para três Joia? Ó Dois chutes Subiu aqui Subiu a outra Beleza? Ó Deu pra pegar? Parece uma armada da capoeira Um chute aberto circular Que sai só depois que você chuta o J-Step Se aqueçam muito bem, pô Abertura frontal, abertura lateral Para que você não estire nenhum ligamento das suas pernas tentando fazer esse movimento Vou só fazer bem baixinho mesmo Ó Um, dois Joia? Após praticar um pouco essa movimentação do J-Step Entrando com a perna de baixo Você pode começar a tentar fazer o seu primeiro 540 Que vai vir por cima disso aí, concretizando aí o Shaolin Cross Nas antigas, pô Quando eu comecei o trick em 2006 É... Quando eu não era monge ainda Eu fazia ele mais ou menos assim Vou mostrar pra vocês como não é Pra ser feito o Shaolin Cross Vou fazer ele vertical Como eu falei agora Isso aí tá mais pra um Gainer Switch Flash Porque é um Gainer que trocou de perna e mandou um Flash Kick no final Esse movimento pode ser considerado Shaolin Cross Shaolin Cross vertical, não sei Ou esse palavrão todo que eu falei aí Gainer Switch Flash Mas o Shaolin Cross vai ser mais lateral Você vai puxar ele por cima do seu ombro aqui ó Olhando pro lado Como quem vai fazer um 540 Shaolin Cross mais uma vez É isso pessoal, esse foi o Shaolin Cross Espero que vocês tenham curtido Lembrando que se você tá tendo dificuldade com esse movimento Suas fraquezas podem estar atrapalhando, jóia? Então ter o Shit Gainer é legal Ter o 540 é essencial E ter a noção de como chutar o J-Step Que é um pouquinho diferente Também vai ajudar pra caramba Fora isso, abertura de perna, força nas pernas, força no salto E um lugar legal pra treinar E um dia bom pra treinar Banana pra dar potássio E é isso aí, beleza? A gente se vê no próximo vídeo Eu vou embora Vou meditar Porque Hoje É um dia de meditação Todo dia na verdade é dia de meditação Beleza, valeu, tamo junto, é nóis Assim não né, assim Você prefere Jackie Chan ou Jet Li? Ah, meu irmão, essa aí é difícil Putz, é... Vou passar, vou passar, essa eu vou passar Rank these shows Dragon Ball, Naruto, and Avatar Ah, essa aí é fácil, essa aí é fácil É Dragon Ball, primeiro lugar Lógico Avatar 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 Segundo lugar Terceiro lugar Esse outro aí que ela falou É um backflip, parkour Backflip, parkour? Backflip? Sim Backflip Um backflip, pô Todo mundo sabe dessa Eu sou um monge Moro isolado no monastério E sei que backflip é um backflip, pô Não é nada, ele é um backflip Fora isso Tá atrás da câmera, tá... Tá surdo, tá com demência Ou tá com doença Um, dois, três Uou!